Pega, 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 bicho, mané R.T.B.Jô, seu monstro Não me chupa, me labe, tu me chupa, me labe, tu me chupa, me labe Lá eu te secar a carta, a cara disσιacira Nãoiskava um Governo impulso, joga pra trás Sita no piruzinho Sita no piruzinho A avia que é a informação Emiggles第三ada E aí E aí E aí E aí E aí Convoca as meninas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri